Era uma vez uma menina que observava tanto as galinhas que lhes conhecia a alma e os anseios íntimos. A galinha é ansiosa, enquanto o galo tem angústia quase humana. Falta-lhe um amor verdadeiro naquele seu harem e ainda mais tem que vigiar a noite toda para não perder a primeira das mais longínquas claridades e cantar o mais sonoro possível. É o seu dever e a sua arte. Voltando às galinhas, a menina possuía duas só dela. Uma se chamava Pedrina e a outra Petronilha. Quando a menina achava que uma delas estava doente do fígado, ela cheirava embaixo das asas delas com uma simplicidade de enfermeira, o que considerava ser o sintoma máximo de doenças, pois o cheiro de galinha viva não é de se brincar. Então pedia um remédio a uma tia. E a tia, você não tem coisa nenhuma no fígado. Então, com a intimidade que tinha com essa tia eleita, explicou-lhe para quem era o remédio. A menina achou de bom ao vitre dá-lo tanto a Pedrina quanto a Petronilha, para evitar contágios misteriosos. Era quase inútil dar o remédio, porque Pedrina e Petronilha continuavam a passar o dia ciscando o chão e comendo porcarias que faziam mal ao fígado. E o cheiro debaixo das asas era aquela morrinha mesmo. Não lhe ocorreu dar um desodorante, porque nas Minas Gerais, onde o grupo vivia, não eram usados, assim como não se usavam roupas íntimas de nylon e sim de cambraia. A tia continuava a lhe dar o remédio, um líquido escuro que a menina desconfiava ser água com os pingos de café. E vinha o inferno de tentar abrir o bico das galinhas para administrar-lhes o que as curaria de serem galinhas. A menina ainda não tinha entendido que os homens não podem ser curados de serem homens e as galinhas de serem galinhas. Tanto o homem como a galinha têm misérias e grandeza. A da galinha é a de pôr um ovo branco de forma perfeita, inerentes à própria espécie. A menina morava no campo e não havia farmácia perto para ela consultar. Outro inferno de dificuldade era quando a menina achava Pedrina e Petronilha magras debaixo das penas arrepiadas, apesar de comerem o dia inteiro. A menina não entendera que engordá-las seria apressar-lhes um destino na mesa. E recomeçava o trabalho mais difícil, o de abrir-lhes o bico. A menina tornou-se grande conhecedora intuitiva de galinhas naquele imenso quintal das Minas Gerais. E quando cresceu, ficou surpresa ao saber que na gíria o termo galinha tinha outra acepção. Sem notar a seriedade cômica que a coisa toda tomava. Mas é o galo, que é um nervoso, é quem quer. Elas não fazem nada demais. E é tão rápido que mal se vê. O galo é quem fica procurando amar uma e não consegue. Um dia, a família resolveu levar a menina para passar o dia na casa de um parente, bem longe de casa. E quando voltou, já não existia aquela que em vida fora petronilha. Sua tia informou-lhe. Nós comemos petronilha. A menina era criatura de grande capacidade de amar. Uma galinha não corresponde ao amor que se lhe dá. E no entanto, a menina continuava a amá-la sem esperar reciprocidade. Quando soube o que acontecera com petronilha, passou a odiar todo mundo da casa. Menos sua mãe, que não gostava de comer galinha, e os empregados que comeram carne de vaca ou de boi. Seu pai, então, ela mal conseguia olhar. Era ele quem mais gostava de comer galinha. Sua mãe percebeu tudo e explicou-lhe. Quando a gente come bichos, os bichos ficam mais parecidos com a gente, estando assim dentro de nós. Daqui de casa, só nós duas é que não temos petronilha dentro de nós. É uma pena. Pedrina secretamente, a preferida da menina, morreu de morte morrida mesmo, pois sempre fora um ente frágil. A menina, ao ver Pedrina tremendo num quintal ardente de sol, embrulhou-a num pano escuro e, depois de bem embrulhadinha, botou-a em cima daqueles grandes fogões de tijolos das fazendas das Minas Gerais. Todos lhe avisaram que estava prestando a morte de Pedrina. Mas a menina era obstinada e pôs mesmo Pedrina toda enrolada em cima dos tijolos quentes. Quando, na manhã seguinte, Pedrina amanheceu dura de tão morta, a menina só então, entre lágrimas intermináveis, se convenceu de que apressara a morte do ser querido. Um pouco maiorzinha, a menina teve uma galinha chamada Eponina. O amor por Eponina, dessa vez, era um amor mais realista e não romântico. Era o amor de quem já sofreu por amor. E quando chegou a vez de Eponina ser comida, a menina não apenas soube como achou que era o destino fatal de quem nascia a galinha. As galinhas pareciam ter uma presciência do próprio destino e não aprendiam a amar os donos nem o galo. Uma galinha é sozinha no mundo. Mas a menina não esqueceram o que sua mãe dissera a respeito de comer bichos amados. Comeu Eponina mais do que todo o resto da família, comeu sem fome, mas com um prazer quase físico, porque sabia agora que assim Eponina se incorporaria nela e se tornaria mais sua do que em vida. Tinham feito Eponina ao molho pardo, de modo que a menina, num ritual pagão, que lhe foi transmitido de corpo a corpo, através dos séculos, comeu-lhe a carne e bebeu-lhe o sangue. Nessa refeição tinha ciúmes de quem também comia Eponina. A menina era um ser feito para amar até que se tornou moça e havia os homens.